A Escola TUD José Cardoso está com um projeto que é um dos mais debatidos atualmente. Projeto Indisciplina nas Escolas, onde educadores, pais, alunos e direção discutem o comportamento dos alunos da escola. Os professores do Brasil vêm mudando a forma de ensinar os alunos. Aqui em Araioses não é diferente. Neste momento na Escola TUD está acontecendo o primeiro encontro sobre a questão da indisciplina nas escolas. Eles estão debatendo juntamente com pais de alunos, professores, funcionários e direção para acabar de vez com a questão do bullying em escolas. Bom, devido às consequências que nós estamos vendo aí nas cidades grandes, né, muita violência, a questão da imagem, nós acreditamos que a escola TUD José Cardoso precisava tomar uma atitude porque já está também acontecendo aqui. Não como está acontecendo lá, né, mas essa questão do desrespeito com o professor, o professor está na sala de aula, os alunos saem, eles não assistem a aula, vão... e a questão também do desrespeito com os próprios alunos, eles mesmos. Todos presentes ficaram bem atentos à fala dos professores, que repassaram às mães e responsáveis o que realmente vem acontecendo nas escolas. Eles acharam muito produtiva essa ideia. É uma parceria entre professor, aluno e pai de alunos, onde tem o diálogo, onde tem o diálogo para que cresça uma forma da cidadania do aluno. Eu acho muito interessante porque o mundo que a gente está vivendo hoje é muito importante, a participação dos pais, participação dos alunos, esse projeto que os professores estão levantando é muito importante sim. Eu acho que deveria expandir para as outras escolas porque realmente isso aí vai influir, vai ser muito importante para todo mundo. Esse foi apenas o primeiro encontro do projeto Indisciplina nas escolas, dos cinco que irão acontecer, todas as sextas-feiras, e também com outros responsáveis e alunos da escola. Uma oportunidade dos pais ficarem sabendo o que de fato ocorre na vida dos alunos. Obrigada. 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 Obrigada.